Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar da minha empresa que se você já foi em algum cinema, muito provavelmente você já passou nessa companhia para comprar alguma guloseia, alguma bebida gaseificada para curtir o seu filme. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Americanas e provavelmente você já ouviu falar sobre a sua companhia, mas se você quer entender um pouco sobre a sua trajetória e quais são os seus serviços, fica até o final desse vídeo para você entender tudo sobre a companhia. Então bora para o vídeo! E a Americanas S.A. é uma holding que atua principalmente no setor de varejo e ela atende diversos clientes com lojas físicas e também lojas virtuais, tudo naquele modelo de omnichannel, onde a sua loja virtual está conectada com a sua loja física. E a empresa também possui diversas marcas como Americanas.com, Submarino, Shoptime e Americanas Empresas. Essas são só algumas das suas marcas, eu vou trazer um pouco mais de detalhes para o decorrer desse vídeo, mas só para você ter uma noção das diversas marcas que a companhia tem no seu portfólio. E agora vamos falar um pouquinho sobre o CEO, eu sempre trago para vocês essa informação e meus amigos, para trazer as informações do CEO da companhia, foi bem complicado já que agora no início de 2003 a Americanas informou no seu fato relevante um rombo de aproximadamente 20 bilhões, que pode ser até superior a esse valor. Porém, essa movimentação se deu justamente pelo novo CEO que a Americanas tinha proposto agora em início de 2023. E o CEO da companhia agora em 2023 deveria ser o Sr. Sérgio Real, porém numa investigação ainda bem preliminar, ele acabou renunciando ao cargo, já que ele apontou algumas inconsistências contábeis no relatório da Americanas. E com essa movimentação, o CEO interino da companhia é o Sr. João Guerra e ele entrou na companhia, é colaborador da companhia desde 1991. E as inconsistências contábeis encontradas foi na faixa de 20 bilhões e isso pode se estender ainda mais, já que a companhia entrou com um pedido de recuperação judicial de 40 bilhões. Então, o João é um executivo nas áreas de tecnologia e também atuou na área de recursos humanos da Americanas e não tem nenhum tipo de envolvimento anterior na gestão contábil ou financeira da companhia. Vale mencionar que o Sérgio Real, que era para ser o CEO, ele vai atuar ainda como assessor para a companhia e isso ele vai apoiar os acionistas da companhia e também no processo de apuração do que foi ocorrido pela companhia e o que vai ser tomado de decisões para o futuro da companhia. E esse é um assunto que ainda vai se desrolar muito nos próximos dias, nos próximos meses, vai passar muita água por debaixo dessa fonte. E se você não quiser ferreter nada, nos sigam lá nas nossas redes sociais, porque lá nós vamos postar as últimas atualizações e você vai poder ficar por dentro do que está acontecendo com essa companhia. Eu vou deixar também um card aqui em algum canto desse vídeo para você também olhar o nosso vídeo explicando um pouquinho mais em detalhes o que aconteceu com a companhia até agora. Então, depois de acabar esse vídeo, corre lá ver as notícias. A gente sempre lança uma vez por semana as notícias mais comentadas e mais relevantes durante a semana. Então, cola lá para você não perder nenhuma notícia sobre as maiores empresas aqui do Brasil. E agora falar um pouquinho sobre a história da companhia e estamos falando aqui mais precisamente de 1929, quando um grupo de americanos fundou uma loja que buscava atenderem um público de renda, digamos assim, mais estável e por isso contava com preços mais baixos. E de 1929 até, basicamente, 1999, a companhia passou por diversas dificuldades também, teve que se adaptar, principalmente porque ela estava no mercado de varejo nesse segmento. As coisas mudam muito rápido e essas companhias têm que se adaptar, têm que se reinventar, trazer novos marketing e isso, de fato, são dificuldades desse setor, desse segmento. E em 1999 foi lançado a Americanas.com, que foi um marco para a companhia, já que ela teve que desembolsar um valor bem relevante para fazer o lançamento da sua plataforma online. Um fato curioso é que, apesar do nome e o site fazerem uma associação direta às suas lojas físicas, a Americanas.com possuía uma operação completamente separada, sendo uma subsidiária das lojas americanas. É interessante notar que, antigamente, não é algo que se pensava, né? A loja virtual conversando com a loja física. E hoje é algo tão natural você comprar numa loja digital e poder retirar o seu produto na loja física, sem ter que esperar a transportadora trazer o seu produto. E isso, de fato, é algo sempre bem interessante e isso é bem visível, principalmente quando a gente fala de lojas do setor de varejo, que trabalham com esse tipo de omnichannel, né? Com esse tipo de integração entre loja física e loja digital. Interessante notar que a Americanas não tinha, era algo completamente desassociado, era algo completamente diferente da sua loja física e da sua loja digital. E em 2005, a companhia faz a aquisição da ingresso.com e também da Shoptime. Vou ter que confessar algo para vocês aqui. Quando era mais pequeno, mais novo, eu adorava ficar vendo a televisão e olhando as propagandas que tinham sobre os produtos da Shoptime. Ficar vendo lá o robozinho limpando a casa inteira, botando o travesseiro dentro de um plástico, botava um aspirador e ele ficava compacto. Eu adorava fazer isso. E vocês, também tinham essa mania? Em 2006, acontece um ponto bem importante para a companhia. Ela faz a fusão da Americanas.com com o Submarino, que dá a vida a B2W. Em 2013, a companhia fez a aquisição de uma empresa especializada em entregas para o comércio eletrônico com foco em itens grandes. Em 2014, ela faz uma outra aquisição de uma empresa especializada em entregas de itens mais pequenos. Então, isso de fato abarca qualquer tipo de item. A companhia podia fazer o transporte sem nenhum problema. E em 2015, a Americanas vende a companhia ingressos.com lá por 280 milhões de reais. E também faz a aquisição de algumas empresas especializadas na prestação de serviço para o e-commerce. Então, a gente consegue observar que, de fato, a companhia está tentando se especializar no e-commerce, nas vendas onlines. E no final de 2019, a B2W Digital anunciou novas empreitadas, como a abertura de mais sete centros de distribuição, uma parceria entre a AME e também a STONE e a abertura de um escritório lá na China para operar vendas onlines de produtos estrangeiros no país asiático. E em 2021, aconteceu a combinação operacional da B2W com a Lojas Americanas. Lembrando que a B2W surgiu da fusão da Americanas.com com a Submarino. E isso resultou na criação da Americanas SA, que é a empresa que nós conhecemos hoje em dia. E, claro, não podemos deixar de mencionar que agora em 2003, uma análise preliminar apontou um déficit estimado de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. E isso, de fato, vai impactar a companhia agora, amanhã e por um futuro muito longo. Isso vai ter um impacto gigantesco na companhia, mesmo que for comprovado que não tenha esse rombo, ainda assim vai custar muito para a companhia retornar uma boa imagem da companhia. E agora, trazendo uma visão geral da companhia, vou trazer aí as suas marcas bem brevemente. Cada uma faz e também as marcas que ela tem no seu portfólio e começando pela Americanas.com. E ela é uma das maiores lojas online com milhões de produtos disponíveis e em mais de 40 categorias. E os seus clientes podem comprar pelo site, aplicativo ou kiosques instalados nas lojas e receber os seus produtos em casa ou nas mais de 1.700 lojas americanas espalhadas por todo o país. Outra marca bem conhecida e bem relevante para a companhia é a Submarino. E ela é uma marca totalmente digital e ela é referência em livros, games, tecnologia e também entretenimento. Você quer comprar algum livro, algum game, a Submarino vende lá para você. A Shoptime é especializada na demonstração de produtos ao vivo e está no ar em 24 horas todos os dias, levando aos clientes conteúdo e entretenimento. E sim, eu já participei desse entretenimento. E a Shoptime oferece itens exclusivos e soluções práticas para o dia a dia das pessoas. E é bem legal, aqueles robozinhos que limpam a casa sozinhos. Eu adoro ficar vendo comercial, então não vou me estender muito aqui, mas Shoptime faz parte da minha vida. Americanas Empresas é uma plataforma também de e-commerce e aqui voltadas e focadas para outras empresas. Então é Americanas vendendo para outras empresas. Outra marca bem relevante é a Americanas. Agora eu estou falando de fato das lojas americanas, aquela que você encontra no shopping e tudo mais. Que é o formato mais tradicional e que também foi o primeiro modelo de lojas da companhia. A companhia também tem a Americana Express, que é um modelo de lojas mais compacta das suas lojas americanas. Então ela tem aí, além das suas lojas americanas especializadas nos shoppings, ela também tem outras lojas mais compactas que oferecem produtos mais específicos para aquela região. A Local Américas, que são lojas de conveniências, que contam com uma área de vendas de 100 metros quadrados, estão também lojas bem específicas em um determinado local. Também vai ter a Amigo, que permite que os clientes comprem produtos sem fila e sem check-out, de forma autônoma, com o auxílio de inteligência artificial. A Americanas Digital, que é o formato de lojas digital, que consiste em lojas com uma área de vendas de 70 metros quadrados, com cerca de 70% do mix de produtos compostos por eletrodomésticos. A Ami, que é uma plataforma de negócios que permite que os clientes paguem suas contas com o app em vários sites. A Let's, que tem por objetivo a otimizar a integração das plataformas físicas e digitais por meio de um modelo flexível, desde o recebimento do pedido até a sua entrega. E por último, mas não menos importante, a Mais aqui, que é uma plataforma responsável pela gestão e promoção de serviços da Americanas. E aqui a gente consegue observar que, apesar de ter vários nomes, muitas dessas marcas fazem basicamente a mesma coisa, só atuam em pontos diferentes. Mas o que mais me chamou a atenção e o que dificulta até os investidores a buscarem informações é os nomes serem muito parecidos. Então é Americanas, Americanas.com, Lojas Americanas, Americanas Express, Americanas Empresas. São vários nomes parecidos que fazem até certas coisas parecidas, e que na hora que você quer entender um pouco melhor, vai buscar alguma coisa na internet, isso acaba tendo um pouco de dificuldade na hora de entender um pouco sobre o negócio da companhia. Mas esse foi um entendimento que eu tive na hora que eu fui procurar as informações da companhia. Então deixe nos comentários se você também já tentou procurar alguma informação da Americanas e se perdeu um pouco nos nomes da companhia que ela dá para as suas marcas. E agora fala um pouquinho sobre os números, e aqui eu vou trazer números do terceiro trimestre de 2022. E nesse terceiro trimestre de 2022, a sua base ativa de clientes atingiu 53 milhões, um crescimento de 7% em comparação com o terceiro trimestre de 2021. A receita bruta da companhia foi de 6,4 bilhões, uma queda de 14,5%. Isso é bem preocupante, porém, sempre que você observar algo nesse sentido, nós precisamos entender o que isso aconteceu, se foi algo pontual, se é algo que já vem de vários meses ou de vários relatórios que a companhia entrega para os acionistas e para os investidores. A receita líquida da Americanas foi de 5,4 bilhões, uma queda de 13,4%. São quedas bem expressivas, principalmente para empresas que atuam no setor de varejo, que tem margens mais reduzidas, e uma queda de quase 15%, é algo bem preocupante, não só para essa companhia, mas para qualquer uma que faz parte desse setor ou desse segmento. E por último, seu resultado líquido atingiu um prejuízo de 211,6 milhões. É, não está nada fácil para a Americanas, o terceiro trimestre de 2022 foi bem complicado para essa companhia. E chegou a hora da nossa análise SWOT aqui, lembrando que nós sempre fazemos uma análise subjetiva dos pontos que nós observamos para a companhia, e que eu sempre trago para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças, lembrando que não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma oferta muito grande, bem elevada de produtos. São vários tipos de produtos que ela oferta aí na sua loja, tanto física quanto digital, até por conta das suas marcas, o Shoptime e também a Submarino, que acabam abrangendo um valor muito maior aí de produtos em uma quantidade bem elevada. A empresa é bem flexível, pelo que eu entendi, ela tem vários tipos de produtos, ela pode aí tanto focar na parte digital quanto na parte física, que ela tem muito bem estruturada todas essas duas frentes, né? Então, pela história da companhia, ela tem aí várias aquisições de empresas de tecnologia, em inteligência artificial também. Isso, é claro, dá uma flexibilidade muito maior para a companhia, né? Que ela pode focar um pouco na loja física, um pouco mais na loja digital. Isso eu coloquei como uma força para americanos. A companhia também tem serviços integrados, né? Aquele Omnichannel, você compra digital e recebe a sua mercadoria na sua casa, você pode retirar também em uma loja física. Esse serviço integrado hoje em dia faz muito sentido, é um diferencial bem interessante para as companhias de varejo. E por último, outra força que eu coloquei, mas aqui eu queria um ponto bem pessoal mesmo, mas é algo que eu observava muito quando eu era mais novo, quando eu ia no shopping, principalmente no cinema, é que ela é uma das principais fornecedoras de alimentos e também bebidas quando se trata de ir ao cinema. Eu não sei vocês, mas sempre que eu ia no shopping, principalmente ver algum filme, e filmes que tinha uma bilheteria muito grande, Americanas era a empresa ou a loja que a gente procurava para comprar guloseimas e bebidas gaseificadas. Então, eu enchia a loja americana, sempre que não tinha um filme, algo que eu vi no cinema, que a gente queria levar uma coisa para comer, a loja americana ficava socada, eu ia lá, estava lá junto, junto com a galera, comprando um monte de besteira. E aí, vocês também tinham isso? E agora falando das fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma necessidade bem elevada de capital de giro. Ela necessita comprar do seu fornecedor os materiais para poder colocar na sua loja física, na sua loja digital, fazer o anúncio dos produtos. Então, ela precisa comprar de antemão os produtos para poder ofertar nas suas lojas. Como é comum, as lojas de varejo e atuam no setor, as suas margens são reduzidas. Isso é uma fraqueza bem elevada para a companhia nesse setor. Uma outra fraqueza bem forte é os custos elevados. Então, a margem é menor e os custos são elevados. Isso, de fato, fere muito. É uma fraqueza gigantesca para empresas desse setor. Uma outra fraqueza é que ela tem um baixo valor agregado. Você consegue comprar qualquer tipo de material ou eletrodomésticos, tanto nas lojas americanas, quanto na Magalu, na Via Varejo. Não tem nenhum tipo de diferenciação nesse sentido e nesse quesito. E agora, falando um pouco sobre as oportunidades. Aumento da demanda pode ser uma oportunidade muito forte para a companhia. Lembrando que é uma empresa de varejo. Ela precisa vender os seus produtos. E o aumento da demanda pode aumentar as suas receitas. Outra oportunidade também seria novas áreas de atuação. A diversificar o seu modelo de negócio pode ser uma oportunidade para o futuro. E também melhorar o seu marketing, quanto mais ela puder fazer marketing, tanto digital quanto fisicamente, colocando outdoor, colocando anúncios em ônibus, por exemplo. Isso pode também aumentar a demanda que é uma outra oportunidade que a companhia pode se beneficiar no futuro. Agora, ameaças. A primeira ameaça que eu trago para vocês são as regulamentações. Estão falando de uma empresa que trabalha com margens reduzidas, com custos elevados. E se a regulamentação for muito forte, ela, de fato, vai ser impactada muito forte e muito severamente nos seus números. O aumento dos custos pode impactar a empresa significativamente, já que ela tem uma margem bem reduzida. E o aumento do custo vai diminuir ainda mais essas duas margens. Outras lojas com produtos semelhantes, como eu já mencionei, não tem um valor agregado muito alto nos seus produtos. Então, outras lojas que fazem basicamente a mesma coisa também são grandes ameaças para americanas. E uma outra ameaça é as notícias recentes sobre o rombo fiscal de 20 bilhões, que podem ser ainda maiores. Aí a gente vai entender um pouco melhor no decorrer da semana, dos próximos meses. Vai tentar entender o que está acontecendo, mas isso é uma ameaça sem precedentes. De fato, é uma ameaça que dificilmente, mesmo que for comprovado que não tenha nada, vai ser difícil da companhia se erguer ainda com essas notícias. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um resumo da companhia, ela é uma holding que atua principalmente com o varejo. A Americanas também possui vários canais de vendas, tanto digital quanto lojas físicas. A companhia também possui serviços integrados. A sua loja física conversa com a sua loja digital e também vice-versa. É claro, é uma companhia que não tem muito valor agregado nos seus produtos. Você consegue comprar qualquer material em qualquer outra loja sem muita diferenciação. As notícias recentes sobre a companhia também impactam negativamente a empresa de forma imprevisível. Não temos como saber o que vai acontecer com a companhia daqui para frente. E esse é um fato, esse rombo de 20 bilhões é um fato que não pode ser negligenciado por nenhuma pessoa. Mesmo quem não tem o papel na sua carteira ou quem não é sócio, não pode ser negligenciado. Essa informação tem que ser levada em consideração. E na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia está em R$2,02. Lembrando que essa empresa, alguns dias atrás, estava cotada a R$11,65, por exemplo. Então, uma queda gigantesca por conta das notícias que tivemos recentemente. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like também, compartilhe para mais pessoas. E nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho